Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa semana de vídeos todo dia, de especial de 40 mil inscritos. E o vídeo de hoje vai ser como fazer sua progressiva durar mais. Só que antes de começar esse vídeo eu queria deixar uma coisa clara, que assim, a progressiva, normalmente, o certo é que ela dure 3 meses. Então a nossa ideia aqui é fazer com que sua progressiva dure 3 meses, talvez a 4 meses, que a minha às vezes dura 4 meses, mas de uma forma saudável, de uma forma que você não fique sofrendo, que você não fique desesperada por fazer progressiva. Essa é a ideia desse vídeo, não é fazer sua progressiva durar 6 meses, porque isso é praticamente impossível. E como eu já vi pessoas aqui nos comentários falando que a progressiva não dura nem um mês direito, eu espero que esse vídeo ajude muita gente. E eu vou dar dicas, eu não tô dando dicas só de coisas que eu já percebi, são coisas que eu já ouvi falar, coisas que eu já pesquisei também. Então eu separei umas coisinhas bem legais aqui e bora começar. Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui é fugir do excesso de água. Pra algumas pessoas isso pode ser óbvio, mas pra outras não é óbvio. Tem gente que lava o cabelo todo santo dia. Gente, assim a progressiva não vai durar nem um mês direito, literalmente. Então a ideia é você se programar. Tipo, toda semana eu vou lavar meu cabelo de duas a três vezes por semana, no meu caso é isso, duas a três vezes. Eu prefiro lavar só duas vezes por semana, normalmente eu lavo de três quando eu vou sair no meio da semana assim, eu quero tá o cabelo limpinho, mas minha programação é lavar o cabelo duas vezes por semana. Meu cabelo não é oleoso, então isso dá super certo pra mim, mas quem tem o cabelo oleoso, tem que usar uma solução mesmo. Shampoo a seco, algum penteado, alguma coisa que faça com que você não lave o seu cabelo todo santo dia. E a segunda coisa é não usar shampoo com sal. Hoje em dia é muito mais difícil as pessoas usarem shampoo com sal, mas comece a prestar atenção nisso, principalmente quem tem química no cabelo, porque o shampoo com sal vai fazer com que a sua progressiva não dure, vai fazer com que ela saia muito mais rápido. Então assim, vamos ter cuidado com shampoo com sal, deem uma olhada. Shampoo sem sal, isso é prioridade pra quem tem química no cabelo. E a terceira coisa é hidratação, e aí você deve se perguntar, Nicole, o que que tem a ver? O tempo que a progressiva vai durar? Mas tem a ver sim, porque quando você deixa de lado a hidratação, as cutículas do seu cabelo vão se abrir e vai fazer com que o efeito da progressiva vá embora mais rápido. Então a progressiva vai dar tchau, tchau, queridas e queridos. Então por isso que a hidratação é sim importante, e como se você, assim como eu, não tem dinheiro pra ficar todo mês no cabeleireiro e fazer hidratação, faça pelo menos, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, uma em casa mesmo, compra aqueles pós de hidratação, aquelas ampolinhas de hidratação, vale super a pena. E agora a quarta coisa, nós vamos fugir, correr bem longe de shampoos anti-resíduo, porque os shampoos anti-resíduo, eles abrem a cutícula do seu cabelo e vai fazer com que o produto vá embora com que a progressiva não dure, a progressiva não vai ficar no seu cabelo, porque ele é bom pra tirar, tipo, gel do cabelo, livinho, pra um monte de outras coisas, mas não vai ser bom pra você que tem química no cabelo. E a quinta coisa é evitar o excesso de piscina e de praia. Gente, presta atenção que eu tô falando evitar, não estou falando pra você deixar de curtir uma piscina, nem deixar de curtir uma praia, só que evitar o excesso, porque esse excesso não faz bem. Eu já falei em outro vídeo que quando é verão, aí vai muito na piscina, vai muito na praia, a progressiva no meu cabelo dura muito menos, quando dá, tipo, dois meses que eu fiz progressiva, eu já tô querendo fazer de novo, porque acaba tirando o produto, acaba tirando o efeito do produto mesmo. A piscina tem o cloro e a praia tem a água com sal, e isso faz com que o produto vá indo um pouquinho, tipo, vá indo aos poucos, sabe? Então evite o excesso. Se você tem uma piscina em casa, não precisa todo dia que você entrar na piscina, você molhar seu cabelo. Evita molhar seu cabelo sempre, se você mora na praia, evita molhar seu cabelo sempre. Tenta, sei lá, vai de vez em quando, aí você molha, aí não molha, e é isso. E a sexta coisa, que é uma coisa muito interessante, porque secador é muito bom pro cabelo como progressiva, acredite ou não. O excesso é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. Vamos ver se vocês vão captar isso. Lembra que estamos falando de secador, não estamos falando de prancha, tá? Só deixando bem claro. Por que o secador é bom pro seu cabelo? É interessante, toda vez que você lavar seu cabelo, você dá pelo menos uma secada com o seu cabelo. Eu sei que muita gente faz progressiva, quer fugir do trabalho, de não sei o que, só que eu mesma, eu toda vez que eu lavo meu cabelo, eu seco com o secador. Porque, tipo, a progressiva, ela tem efeito termoativo. Então o quente do secador vai dar uma alisada no seu cabelo logo após de você tomar banho, sim. Então isso é muito bom, tentem criar esse hábito e literalmente é hábito. Gente, 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos seca o seu cabelo ali depois que você tomar banho e aí ele já vai se formar, ele já vai ficar no formato certinho. Então se você quer deixar ele liso, ele já vai alisar. Porque até meu cabelo, se eu deixar ele secar no vento, ele vai ficar, tipo assim, vai ficar um leãozinho. Então, assim, tentem criar o hábito de toda vez que você sair do banho, você pelo menos seca o seu cabelo. Não precisa pranchar, mas pelo menos dá uma ajuda com o secador, porque senão não vai fazer milagre. Senão ele não vai ficar liso mesmo, não tem o que fazer. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude vocês a fazer sua progressiva durar mais. Se você não fazer alguma dessas coisas, você vai começar a fazer. Deixa um like pra mim. Se você já fazer todas essas coisas, se dá certo pra você, deixa um like pra eu saber também. Espero que vocês estejam gostando dessa semana que nós teremos vídeo todo dia. Vai ser de segunda. A sexta-feira vocês vão ter que me aguentar, vão ter que me aturar aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever pra acompanhar essa semana de vídeos. E acompanhar todos os vídeos que estamos postando. E me seguir em todas as redes sociais. Avisando que essa choker aqui que eu recebi é da Lola Makeup Loja. Eu vou deixar certinho na descrição do vídeo o Instagram deles, tá? Não esquece de dar uma olhadinha, porque vocês sempre... Todo vídeo que eu tô com uma choker, vocês me perguntam onde eu comprei, da onde é. Então agora eu vou ter onde falar pra vocês. E essa daqui é da Lola Makeup. Não esqueçam de dar uma olhada. E é isso, até o próximo vídeo. Esse daí é a Nicole Sorvetones, que foi pegar colher pra comer sorvete no carro. Não esqueçam de dar uma olhada. Não esqueçam de dar uma olhada. Não esqueçam de dar uma olhada.